Titia, conta uma história pra eu dormir Era uma vez o reino encantado dos cavaleiros do forró Naquele reino existia uma linda rainha que dividia seu castelo com três reis O primeiro era um rei apaixonado e muito galantreador Minha rainha, meu grande amor Nunca me deixe sozinha, meu rei é o senhor O segundo era carinhoso e cheio de charme Cadê você? Estou aqui Amanheceu e eu não dormi No terceiro, ah, esse aí era safadinho e gostosão Tô entrando na traseira Porque eu posso não gostar Vai ser minha motorista que eu já tô na traseira e tô gostando pra danar Até que chegou o grande dia, o dia D E hoje, no esperado baile dos cavaleiros do forró A rainha vai decidir qual será o seu único rei Que rufem os tambores! A festa vai começar Com vocês, Tour 2006, Cavaleiros do Forró No reino dos cavaleiros A rainha ordena que tragam-lhe um amor Que tragam-lhe um rei Minha rainha, meu grande amor Nunca me deixe sozinha, meu rei, meu senhor Eu sou o submisso dos carinhos seus Eu sou seu feitiço e quem te faz feliz sou eu Ah, nós vamos precisar! Sejam bem-vindos a mais uma realização do nosso sonho Essa, com certeza, é minha! É sua, Paulo Me Senhor! Te amo mais que tudo, minha rainha Você já me falou que era só minha E a galera sabe assim? Tu és meu rei, meu homem Tão sedutor Que me faz transpirar com o seu calor Você é minha rainha Olha a minha resposta! Eu te dei tudo o que eu tinha Só pra você eu me entreguei Meu beijo quente me apoga No lago do meu prazer O teu carinho me dobra e não me deixa eu te esquecer Minha rainha, diz aí! Nunca me deixe sozinha, meu rei, meu senhor Eu sou o submisso dos carinhos seus Eu sou seu feitiço e quem te faz feliz sou eu Só quem tá feliz! Joga a mãozinha pra cima e bate, bate na palma da mão Vem, vem! Cadê o brilhinho das minhas gostosas? Essa é a sua pessoa do meu sonho Você é minha rainha E você é o meu rei Eu te dei tudo o que eu tinha Só pra você eu me entreguei Eu te vejo quente e me apoga No lago do teu prazer O teu carinho me dobra e não me deixa eu te esquecer Eu sou o submisso assim, vem! Minha rainha Eu ouvo vocês! Nunca me deixe sozinha, meu rei, meu senhor Eu sou o submisso dos carinhos seus Eu sou o submisso dos carinhos seus Eu sou o submisso dos carinhos seus Eu sou seu feitiço e quem te faz feliz sou eu Minha rainha Quero ouvir! Nunca me deixe sozinha, meu rei, meu senhor Eu sou o submisso dos carinhos seus Eu sou seu feitiço e quem te faz feliz sou eu Eu sou seu feitiço e quem te faz feliz sou eu Meu coração precisa do seu amor pra viver Eu sou seu feitiço e quem te faz feliz sou eu Muito prazer, muita emoção somente por você Meu corpo pede o seu corpo e quem te levou Só você Eu sou seu feitiço e quem te levou Isso eu sou Eu sou o submisso Sabe por quem? Por vocês Mais românticos do que não quer Deixa eu te dar amor Deixa eu te dar prazer Você é tudo o que eu quis Eu sou muito feliz vivendo com você O que a gente plantou A gente vai colher Você me realiza e eu te realizo com o meu prazer Olha a minha resposta Deixa eu te dar amor É Deixa eu te dar amor Eu sou muito bom Seja pessoa Que chamante amor Se eu te digo Eu amo você Eu te beijo sem roupa Me sinto fera solta Você te faz loucura É um mar de doçura É um nosso prazer A gente A gente faz É um nosso prazer É um nosso prazer Vai bater a mãozinha Bate na fama da mão que tá feliz Essa é a galera mais animada do Brasil Vamos dançar Esse é o nosso forte CD A vontade que eu tenho É cruzar os sete mares À procura de um lugar Uma ilha pra ninguém nos encontrar Viver pra te amar Sem pressa de chegar A vontade que eu tenho É pegar carona É pegar carona No primeiro disco voador E pra Marte desfrutar Todo esse amor Botar no seu bolo Pra mim na Te amar como se deve Amar João Pessoa E agora me diz Me diz o que é que eu faço Acreditar Acreditar E esse coração Que não vai conseguir Foi sua falta cega Onde ela tudo sem Chama a voz e diz Se que eu te amei Não Não foi mentira não Se que eu me entreguei Foi por amor Foi por amor Tanta solidão Alma ferida Luz da sua paixão Se eu te amei Diga pra mim Não, não Amor gosta Se que eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Tanta solidão Em minha vida Então vem Venha salvar Meu coração Monjinha da sim Me diz Venha salvar Meu coração Meu coração É de vocês Venha salvar Meu coração Cadê você? Estou aqui Amanheceu E eu não dormi Vamos dançar Vamos me sinto pra minha galera Curtir se apaixonar Galera dos camarotes Aquele abraço Um grande beijo NaPP Como eu te esquecer Se esse amor criou raiz no coração E a solidão Não quer saber de me deixar Estou sozinho nessa estrada Leio o livro, faço horas na TV Coração a mil por hora quer se ver Enquanto o mundo dorme a rir Estou no ar Cadê você? Estou aqui Amanheceu Eu não dormi Cadê você? Solidão Me diz porquê Seu coração Sem mim Eu não quero e nem posso te esquecer Por razões que nem sei como dizer Eu não sei se dá tudo pra entender Que é amor sem mais Que sinto por você Que é você Eu sou aqui Amanheceu Eu não dormi Cadê você? Solidão Me diz porquê Seu coração Sem mim Sem mim Só quem tá feliz Levanto nasceu no céu Che 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 Por razão Por razões que nem sei como dizer Eu não dormi Eu não sei se dá tudo pra entender Eu não sei se dá tudo pra entender Que é amor sem mais Que sinto por você Cadê você? E eu não dormi Só quem tá feliz E eu não dormi E a galera sabe numa voz Como é que é? Cadê? Eu тоже Solidão Me diz porquê Seu coração Sem mim Como eu te esqueci Você nunca vem, nunca senti Você nunca vem, nunca senti Você nunca vem, nunca senti Mais romântico do que nunca Já valeu, já valeu, já valeu E você me deixar te amar Eu não vou te perder Se provar meu amor e meu beijo Você jamais vai me esquecer É loucura demais o que tenho Guardado em meu coração Você nunca viu, nunca sentiu Tanto prazer, tanta paixão Fica comigo, depois vai embora se quiser Fica comigo E diga que eu não te fiz mulher Fica comigo Então deixe tudo acontecer Eu pensei em sua memória Tudo que te dei que fazer A mãozinha lá em cima Faço daquela onda gostosa Quando eu tiro minha paixão Nada pra ter presença Mas vamos tudo ver nunca Eu não vou ler o seu forró Simbora, Simbora, Simbora Se você me deixar te amar Eu não vou te perder Se provar meu amor e meu beijo Eu não te fiz mulher Fica comigo Então deixe tudo acontecer Depois tire de sua memória Tudo que te dei de prazer E depois tire de sua memória Tudo que te dei de prazer Mais romântico do que nunca Vamos cantar Ramon Costa Vamos cantar Lisa Clem E apaixonar os corações É, você foi radical Me deixou na mão Nem mesmo quis dizer Qual foi o motivo dessa sua decisão Eu queria saber Será que já tem outra ocupando meu lugar Será que tá querendo só um tempo pra pensar Amor Fala pra mim Amor Por que me deixou assim Eu sou um novo solitário Sem razões para sonhar Minha selva Minha selva é o teu beijo Teu abraço é o teu lugar Eu amo você Vai que é? Eu só sei dizer te amo Vou Me indicar no teu sorriso Pra sair da solidão Se errei eu peço mil desculpas No teu coração Eu amo você Eu quero você Eu só sei dizer te amo Será que já tem outra ocupando meu lugar? Será que já tem outra ocupando meu lugar? Só um tempo pra pensar Amor Fala pra mim Amor Porque me deixou assim Eu sou um novo solitário Eu sou um novo solitário Sem razões para sonhar Minha selva é o teu beijo Teu abraço é o meu lugar Eu amo você Eu quero você Eu só sei dizer te amo Amor Vou me indicar no teu sorriso Pra sair da solidão Se errei eu peço mil desculpas Do seu coração Eu amo você Eu quero você Eu só sei dizer te amo Amor 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 No primeiro DVD do Cavaleiros Eu comecei a me emocionar a partir da edição Hoje ainda hoje Quando a gente vai rever Eu me emociono Mas nesse não Antes de começar a editar Lá ao vivo mesmo Porque Por mais otimista que você seja Não tem como você imaginar Que duzentas mil pessoas Irão a praia ver o show Da banda que você empresaria Então aquilo ali Marcou muito Não só a mim Aos músicos Aos cantores A gente conversou Muito sobre isso Acho que a Paraíba Refletiu O que o Cavaleiros Está passando No cenário nacional Então isso foi muito bom E a gente está muito feliz Foi um trabalho que veio coroar O título do DVD No Reino dos Cavaleiros Nós estamos muito felizes Obrigado Hora de dançar Como é, homem? Bora, bora Tirando, tirando E agora o coco vai secar Aqui O coco é seco O Rafael é ignorante Isso É desigual É diferente Martela Papada Agradeça a Deus Por te encontrar Vou vivendo a vida Pra te amar Se estou triste É fácil resolver É só você Que eu chamo Ali gosta de mulher Nunca vi daquele jeito E de vez em quando Eu ainda estou Um aguardentezinho Com ele Pra começar a energizar Joga o dedinho Pro céu Quero ver Hoje é cachaça Mulher e gaia Calendo Sou quem Tá gritar de saia Sou um cavaleiro Sou rei da campanha Bote esse corpo Pra fora de casa Alô, alô, Paraíba Alô, Jumel Sou alô, Brasil É cavaleiros do morro Martela Papada É desmantê-lo no meio da canela Eu digo hoje tem corno fechando a janela Correndo de medo porque eu tô na área Passando a cabeça pensando na gaia Eu disse é desmantê-lo no meio da canela Hoje tem corno fechando a janela Hoje tem corno fechando a janela Correndo de medo porque eu tô na área Passando a cabeça pensando na gaia Manda esse corno passear Mande ele se divertir Pode tirar gosto na mesa Traga mais uma cerveja Hoje eu vou dormir aí Já que ele não dá conta Hoje vai levar a ponta Porque eu vou dormir aí Eu disse morre, a gachaça, a mulher e gaia Calendo Sou quem não aguentar que saia Sou o cavaleiro Sou rei da campanha Bote esse corno pra fora de casa Eu disse morre, a gachaça, a mulher e gaia Calendo Sou quem não aguentar que saia Sou o cavaleiro Sou o rei da campanha Bote esse corno pra fora de casa A pancada vai dançando no Rio Grande A diferença tá aqui É desmantê-lo no meio da canela Eu digo hoje tem cor Como é que é? É Morrendo de medo porque eu tô na área Passando a cabeça pensando na gaia Eu disse é desmantê-lo Aí Fechando a janela Correndo de medo porque eu tô na área Coçando a cabeça pensando na Martela Parpada Parou Atenção povo do porró Eu fiquei sabendo que aqui em João Pessoa É terra de cabra macho Então o homem que gostar de mulher de verdade Levanta a mãozinha e dá um gritinho aí Agora só tem um pequeno detalhe Olha só Homem pra mim na verdade É aquele cabra que gosta de três coisas Cachaça Mulher E gaia Quem já levou gaia de vocês aí pode responder pra mim Por isso que eu adoro a Paraíba Eu sou daqui Não nego de jeito de maneira Eu quero que é terra de cabra macho E é por isso que eu vou fazer uma homenagem pra você Cantando assim Mande esse corno passear Mande ele se divertir Bote o tirado Costo na mesa Traga mais uma cerveja Hoje eu vou dormir aí Já que ele não dá conta Hoje vai levar a punta Alô, Carpo Sul Presta atenção no serviço Porque eu vou dormir aí Eu disse Oi, é cachaça Mulher e gaia Dá medo Sou que não aguentar que saia Sou o cavaleiro Sou o rei da campanha Bote esse corno pra fora Obrigado Eu disse Oi, é cachaça Mulher e gaia Dá medo Sou que não aguentar que saia Sou o cavaleiro Sou o rei da campanha Bote esse corno pra fora De casa A sacanagem vai começar Meu fim Olha o pessoal Chegando mais um sucesso Olha o município Alô galera Cadê o brindinho Das minhas carregadas gostosas É quase meia noite O telefone, o celular tá desligado Onde está você O coração aflito Diz que assim não faz sentido Que o melhor que faça é te esquecer Depois da meia noite Você chega com o cheiro de bebida Diz que quer me amar Aí eu dou um grito Digo cara de fugido Se quiseres vai dormir No sofá legal Meu bem Abra essa porta E me deixe entrar Eu sei Que eu bebi Passei da hora De desesperar Só comei umas e outras Com um velho amigo meu E o tempo passou Foi isso que aconteceu E agora quer me amar E agora quer me amar E agora quer me amar Pode me esperar Te esperar Me dá o tempinho Que eu tenho um presente pra te dar Já vi que vai rolar Pega esse que me amar Eu já disse que quero Eu vou te dar Eu nem eu te vener Pega esse travesseiro E faça amor com ele Em cima do sofá É bruta, é bruta Tenha calma, tenha calma com o mar Deixe com o hélio, é sábio Sabe o que? Cabra Sassá Sabe isso Embora, cavaleiros de corró É quase meia noite O telefono, o celular tá desligado O ônus da você O coração aflito Diz que assim não faz sentido Que o melhor que passa é te esquecer Depois da meia noite Você chega com o cheiro de bebida Diz que quer me amar Aí eu dou um grito Digo, cara, te fingindo Você vai dormir no sofá Eu venho, abro essa porta E me deixe entrar Eu sei Que eu bebi, passei Da hora que fiz esperar Só tomei umas e outras Com um velho amigo meu E o tempo passou E o tempo passou Foi isso que aconteceu E agora quer me amar Eu quero Pode me esperar Te espero Me dá um bem-vindo que eu tenho um presente pra te dar Já vi que vai rolar é hoje Pois vai me amar Eu já disse que quero Eu já disse que quero Eu venho de remer Pega esse travesseiro e faça amor com ele Em cima do sofá Pega esse travesseiro e faça amor com ele Em cima do sofá Eu nunca sofreu uma dor de uma grande paixão Quem nunca sofreu de amor Não sabe o que é ruim O coração nunca vem dentro do peito A gente diz A bambi chora pra ver se dá jeito A gente perde a razão e o direito Essa dor é assim A dor de uma grande paixão Não correspondida No coração ela deixa uma ferida E não sara mais não Faz a gente de gato E sapato Diz até que pedra é pau E a gente fica calado Quando o coração da gente está apaixonado Ele perde a razão Faz a gente de gato e sapato A gente mete a cara no alto E quando pensa que está no alto Está largado no chão Oh coração Oh coração Pra que foi se apaixonar? Por alguém que não te quer Oh coração Oh coração Não faz isso comigo não Se você é queimando e desmanda Esqueça o amor dessa mulher Pelo amor dessa mulher aqui E essa ruma de dançarina aqui no palco Quem nunca sofreu de amor Não sabe o que é ruim Quem nunca sofreu de amor Não sabe o que é ruim O coração não cabe dentro do peito A gente diz a papo e chora Pra ver se dá jeito A gente perde a razão E o direito Essa dor é assim A dor de uma grande paixão Não correspondida No coração ela deixa a ferida E não chora mais não Faz a gente de gato e sapato Diz até que pedra é pau E a gente fica calado Quando o coração da gente está apaixonado Ele perde totalmente a razão Faz a gente de gato e sapato A gente mete a cara no alto E quando pensa que está no alto Está largado no chão Oh coração Só no chamego, só na pressão, vem Só pra fazer Por quem? Por alguém Que não te quer, meu carregado Oh coração Não faça isso comigo, não Se você é queimando e desmanda Esqueça o amor dessa mulher Oh coração Pra que a coisa se apaixonar Só pra fazer você chorar Por alguém que não te quer Oh coração Não faça isso comigo, não Não faça isso comigo, não Se você é queimando e desmanda Esqueça o amor dessa mulher E nunca sofreu uma dor de uma grande paixão E jogue no chão E jogue no chão Eu sou seu tapete Se quer me bater Me chame de porta Eu sou lagartuja Me põe na parede Pense que depois Me leve pra cama E me mate de amor Um aperto no peito Um aperto no peito me diz Que o romance da gente não deve durar Você já não me beija e me abraça Do jeito que antes cansei de te amar Se você disser que não quer mais nada comigo, amor O ressentimento pode acabar comigo, se você disser que não quer mais nada comigo, amor Esse sentimento pode me matar Ah, meu amor Você quer fugir de mim Em um andado tão distante Ei, vá depois Nós dois Passa como antes E leve pra casa Me jogue no chão Eu sou seu tapete Se quer me bater Me chame de porta Eu sou lagartuja Me põe na parede Eu disse que depois Me leve pra cama E me mate de amor Me jogue no chão Eu sou seu tapete Se quer me bater Me chame de porta Eu sou lagartuja Me põe na parede Eu disse que depois Me leve pra cama E me mate de amor Olha a metadeira Olha a metadeira Do cabrudo Esse do apressão Cavaleiro do dor Olha a mãozinha Olha a mãozinha Energizando pra galera Dançar Martela babada Um aperto no peito Me diz que o romance Da gente não deve durar Você já não me beija E me abraça Do jeito de antes Cansei de te amar Se você disser Que não quer mais nada Comigo, amor O ressentimento pode acabar Comigo Se você disser Que não quer mais nada Comigo, amor Esse sentimento pode me matar Beijo pra você Ah, meu amor Você quer fugir de mim Em um andado tão distante Vem pra depois Nós dois Passa como antes Me leve pra casa Me jogue no chão Eu sou seu tapete Se quer me bater Me chame de porta Eu sou lagarto E já me põe na parede E depois me leve pra cama E me bate de amor Me jogue no chão Eu sou seu tapete Se quer me bater Me chame de porta Eu sou lagarto E já me põe na parede Desde que depois Me leve pra cama E me bate de amor Alô, Carmo Sul Presta atenção no serviço agora Sabe por quê? É mais um sucesso Vamos, senhor A dação da galera Do camarote Meu grande abraço Meu grande beijo Oração Tá aqui, ó Talvez você estivesse pensando Que eu era mais um Que eu não ia lhe tocar Em momento nenhum Por isso é que esse tempo Todo você me iludiu Talvez você estivesse achando Que era fácil assim Passar a vida toda fingindo pra mim Mas se doente eu lhe dizer Que a máscara caiu Eu só espero que você repense sua atitude Pois hoje eu me pergunto como é que eu pude Me apaixonar porque não hesitou em me fazer sofrer Sinceramente por tudo que fiz Acho que não mereço Mas tudo nessa vida tem que ter seu preço E eu estou pagando caro por amar você Eu até que tento esquecer Eu até que tento esquecer Mas confesso que não consigo Fugir das horas de fazer E das loucuras que vivem contigo E hoje eu quero te dizer Que eu só te espero como amigo Que nenhum homem passa com você O que você fez comigo Alô metadeira do cabrô Eu só espero que você repense sua atitude Pois hoje eu me pergunto como é que eu pude Me apaixonar porque não hesitou em me fazer sofrer Sinceramente por tudo que fiz Acho que não mereço Mas tudo nessa vida tem que ter seu preço E eu estou pagando caro por amar você Eu até que tento esquecer Mas confesso que não consigo Fugir das horas de fazer E das loucuras que vivem contigo E hoje eu quero te dizer Que nenhum homem passa com você O que você fez comigo Eu até que tento esquecer Mas confesso que não consigo Fugir das horas de fazer E das loucuras que vivem contigo E hoje eu quero te dizer Que eu só te espero como amigo Que nenhum homem passa com você O que você fez comigo Talvez você estivesse pensando Que eu era mais um Eita coisa boa E eu quero saber se tem homem aí carregado Marcando presença É Porque eu estou aqui com as mulheres maravilhosas Vou fazer inveja um pouquinho a vocês Tem ruiva Minha comadre Ó aqui De malhação Laila Bruna Morena E tem preta Pretazinho Olha safada Como sempre Safadinha linda Maravilhosa Linda é você Lindo é esse povo E tem loira Viu Que sou eu E como os homens gostam de loira Ele vai ficar com a loira Rodrigo Pavanello Vou fazer inveja a vocês Viu Mas pra conquistar Conquistar mesmo a loira Eu vou saber se ele vai saber conquistar mesmo Será que ele vai? Adorei estar aqui no show hoje Participando do momento tão importante da banda Enfim Achei que o show é maravilhoso Eu amo forró Não acompanho tanto assim Enfim Mas parabéns Muita sorte E foi um prazer estar aqui compartilhando Ah que bonito Eu fiquei surpresa Eu não esperava essa quantidade de pessoas Esse sucesso Esse espetáculo Esses dançarinos O talento desses cantores Essa banda é um sucesso É E o bacana é que eles estão perpetuando O forró De geração em geração Continuando uma tradição nordestina Que vem desde Luiz Gonzaga Dominguinhos Enfim, hoje à tarde a gente ficou falando sobre isso E é bonito ver Uma banda que pode levar A uma massa tão grande Uma música Que sempre foi popular No nosso Brasil E ver O estado Da Paraíba Ver João Pessoa Com essa energia Com tantas pessoas maravilhosas A gente foi super bem recebida As três Um carinho absurdo Do público com a gente Isso para a gente é gratificante É isso E a gente Só deseja tudo de bom Sucesso Sucesso para vocês Tudo de bom Para os cavaleiros do Beijo Beijo Vamos beijar de boca Para me acompanhar Eu convido o meu marido Rocha Neto Assim Você fez um brinquedo de amor Com o meu sentimento E enquanto eu chorava Você sorria de mim E agora você Vim falar De um arrependimento Chorando me diz Que o amor Nunca teve fim Sei Que isso podia acontecer Mas É muito tarde Pra rever Eu Não consegui Curar meu coração Quantas vezes Chorei por você Rolando pelo chão Espero amor Que você seja bem feliz Eu também tô tentando Achar uma saída É o que passou Eu sei Jamais te esqueci Só não quero chorar por você Mas nessa vida Não quero mais correr O risco de te amar E de novo ter que viver Eu beijo Eu beijo Eu beijo um pessoal Você fez um brinquedo de amor Enquanto eu chorar por você Bem feito pra você Bem feito pra você, né? E agora você Vim falar Chorando me diz Você sabe Tem endereço É a destruição De uma mulher De uma mulher Você sabe bem Que eu não sou assim Estou fazendo errado Nem pena de mim Você me deixou Sem motivo algum E te procurando E te procurando Eu me dou pra qualquer um E aí? Oh, Rafa Canta pra mim assim, ó Oh, Rafa Não vou te ver comigo Oh, Rafa Eu beijo tem mel Quem não gosta de beijar, né? Gostou se a gente repete assim, ó Oh, Rafa Será o meu castigo Não vou te ver comigo Nem quero te esquecer Oh, Rafa Rafa E a Rafael Teu beijo tem mel Que eu quero voltar A beber Valeu, minha Palaíba Valeu, João Pessoa O desafio vai começar Escolha o seu rei favorito Cada um canta uma Ela Ela E Lô E Lô Alô, meu governador O Cássio Cunha Lima Coração magoado Fora do compasso Olha os rastros da água Sonhos da calçada Versos pelo chão Sentimento puto Segredos da paixão Vivo de lembrar Amor com esperança Presa a solidão Hoje eu sei Que te amei Muito mais que devia Quero ouvir Mas agora eu não sei O que te fez sair assim Da minha vida É tanta paixão Me diz o que eu faço pra te esquecer De cada rosto que eu olhar Eu vou te ver E desse jeito eu vou vivendo Por viver Ai, ai, coração Me diz agora o que a gente vai fazer Se ela não gosta Só quer mal tratar você Sai fora dessa, coração Cadê a mãozinha pra cima, João Pessoa E dá pra nós dois E a solução sou eu sair da sua vida Acontece que o encanto acabou Recebemos que não foi amor Pra toda a vida Pra toda a vida E o caminho que eu vou procurar o meu Se eu não te fiz feliz Mas não sou feliz Não sou feliz ao lado seu Melhor assim Cada um pro lado Ponto final Caso encerrado Melhor assim Cada um pro lado Ponto final Ponto final Caso encerrado Melhor assim Cada um pro lado Melhor assim Ponto final Ponto final Ponto final Ponto final Cavaleiros Cavaleiros em forma CD volume 4 Com destino ao coração Última chamada Embarque imediato Espere Agora acabou Eu preciso te dizer que ela Não é que você pensa não Que pensa não pode ouvir Já vai sair do avião Cadê o gritinho João Pessoa? Espere meu amor Pegue esse avião Deixe quem te ama aqui Não leve o meu coração Eu tenho tanto pra falar Eu tenho uma explicação Você precisa acreditar Você tá fazendo confusão Não adianta me pedir Pra esquecer Eu não aceito uma traição Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova Você me trocou Espere não vá E a galera Me deixa pra falar Eu deixo de pensar Adeus Eu preciso te dizer que ela Não é que você pensa não Que pênis já não pode ouvir Já vai sair do avião Adeus O aviãozinho mais famoso Mestre Não adianta me pedir Eu não aceito uma traição Eu não aceito uma traição Eu preciso te dizer que ela Não é que você pensa não Não é que você pensa não Que pênis já não pode ouvir Já vai sair do avião Adeus 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 Pai? Oi, filho Ela tava no avião comigo, pai Eu expliquei tudo pra ela Espera aí que eu vou passar pra ela Te amo, amor Desculpa Te amo Volta sem você A minha vida é tão vazia E mais um sucesso O bom me ensinou Mais romântico do que nunca Meu amigo Cassio Cunha Lima Obrigada pelo carinho Obrigado por deixar Cavaleiro se forró a gravar O segundo GVB aqui na nossa Paraíba Bate a saudade no peito Sufocando o coração Tua falta machuca aqui dentro Como dói a solidão Vou vivendo a esperança De um dia você voltar Destrua esse sentimento Pois não vou aguentar Olha, não faz assim Falta logo pra mim Não consigo viver sem você Eu te quero demais Por favor, volte atrás Eu não posso te perder Volta sem você A minha vida é tão vazia Tendo e não consigo te esquecer Minha vida aos meus sentimentos Minha vida aos meus sentimentos Jogados pelo ar Volte amor Eu nasci só pra te amar Volta sem você A minha vida é tão vazia A minha vida é tão vazia Tendo e não consigo te esquecer Minha vida aos meus sentimentos Jogados pelo ar Volta sem você Volta sem você A minha vida é tão vazia Eu nasci só pra te amar Só quem tá feliz É batir a luzinha Batindo a palma da mão Jogados pelo ar Jogados pelo ar Jogados pelo ar Volta sem você Volta sem você A minha vida é tão vazia Tendo e não consigo te esquecer Calmo maravilhoso Minha vida aos meus sentimentos Jogados pelo ar Volta amor Eu nasci só pra te amar Volta amor Eu nasci só pra te amar Volta amor Só pra me amar Eu me ajudei lá pra minha rainha Vamos quentear meu alivio Sucesso em todo o Brasil Cadê a alegria da caminhada do Brasil? Alô meu governador, meu amigo Cássio Cunha Lima Abraço da família que agora eles vão forrar pra você E não será minha sucesso Deixe a porta aberta quando for sair Quem sabe muda de ideia e vai querer voltar Vai ver que de repente a raiva passa Eu vou estar aqui esperando por você Feche a porta, não diga nada Mas se vou embora, vou enlouquecer Se vai prosseguir Se vai prosseguir, tenha coragem Impressionado que está chorando até demais E vai pedir pra você, por favor, não ir embora E vai pedir pra você não sair de porta fora Mais um sucesso do meu alivio Mais um sucesso do meu alivio É a carta Esse sucesso do nosso maestro Rocha Neto dos Jogadores Esse é o cara, viu? Esse é o cara, viu? Esse é o das coisas Vem dançar e vem 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 E logo diz que vai voltar E não me esqueceu Que no seu dor não vai ter fim Como aquela canção De amor Responda logo diz que vai voltar E não me esqueceu Que no seu dor não vai ter fim Como aquela canção De amor Meu amor Meu amor Meu amor Olha a reboladinha, Bel! Vai! Meu amor Vocês querem mais? Olha meu cumpadre Bel Olha cumpadre! Vou fazer um desafio Vou chamar um cabra que diz que gosta de cachaça mulher e gaia A Bona Cavaleiros do Forró veio pra ficar Verão nesse novo trabalho Em que ela superou tudo e todas E está no top das tops É de arrepiar esse show Eu vi e participei Você me desafiou Eu fiz questão de chegar aqui Porque a pancada A diferença está no bico Sucesso volume 5 Dá-lhe Cavaleiros do Morró! Cavaleiros do Morró! A praia! A praia! A praia! A praia! Cumpadiou com você na areia e sorrindo te amar Olha só quero ter você comigo Domingo não saia Te pego umas dez pra terminar Usa um bairro de mar De te amar, meu grande amor Eu vou passar o olhinho pra te bronzear E da cor, sem ter favor Por debaixo das ondas quero te beijar Eu vou, olha meu grande amor Eu vou passar o olhinho pra te bronzear E da cor, sem ter favor Por debaixo das ondas quero te beijar Eu sou, eu sou um homem iluminado Porque sinto o seu prazer Sou loucamente apaixonado por você Eu sou um homem iluminado Porque sinto o seu prazer Sou loucamente apaixonado por você Na pancada da dança do Rio Grande A pancada da diferença tá no pico, Carpo Sul Presta atenção no serviço Nesse final de semana eu vou levar você pra praia Alguém com você na areia e sorrindo te amar Eu só quero ter você comigo Domingo não saia não Te pego às dez pra tomarmos um banho de mar E te amar Meu grande amor Eu vou passar o olhinho pra te bronzear E da cor, sem ter favor Por debaixo das ondas quero te beijar Eu vou, olha meu grande amor Eu vou passar o olhinho pra te bronzear E da cor, sem ter favor Por debaixo das ondas quero te beijar Eu sou, eu sou um homem iluminado Porque sinto o seu prazer Sou loucamente apaixonado por você Eu sou um homem iluminado Porque sinto o seu prazer Sou loucamente apaixonado por você Nesse final de semana eu vou levar você pra praia Amor, carruxo, presta atenção no serviço A verdadeira medalha do cabruco Impressão! Provando o bicho não, deixa o reaniversário Acordo de manhã Com os beijos dela Me trazendo café Na cama a sorrir O beijo só surgir Nos olhos dela Numa alegria tão sinzela Só porque está perto de mim Se a mão no meu cabelo Me faz um carinho Tô repetido e insistente Só pra me agradar Eu beijo nem notar Que ela é sincera E reconheço muito pouco Mas eu sou louco por ela Nessa mulher Então na minha vida Só pra me fazer feliz Olha só pra ser um robô Só programado pra fazer carinho Eu tô batendo direitinho Direitinho do retinho que eu sempre quis Me faz querer o bis do amor em nosso rio Eu agradeço a Deus por te encontrar Vou vivendo a vida pra te amar Se estou triste é fácil resolver É só você que eu chamo E é um sonho que eu quero acordar As loucuras que você me dá É mas eu não quero te perder Quero gritar te amo Quero gritar te amo Embaixo do teu ouvido E o louro é gostosa E depois é só no... Cavaleiros e o forró Olha o bichinho, olha o bichinho Marqueira, Marqueira Vamos embora, Marqueira E essa mulher Entrou na minha vida Só pra me fazer feliz Pra você fazer um robô Só programado pra fazer carinho E eu abaste tudo direito O meu retinho que eu sempre quis Me faz querer o bis Do amor em nosso rio Eu agradeço a Deus por te encontrar Vou vivendo a vida pra te amar Se estou triste é fácil resolver É só você que eu chamo E é um sonho que eu quero acordar E as loucuras que você me dá É prazer, não quero te perder Quero gritar te amo Quero gritar te amo Quero gritar te amo O meu neguinho cê tá mal acostumado E o meu ex-namorado Não me acostumou assim Se tá pensando que sou sua motorista Não tem uma diapixa Não tem uma diapixa que assim não tô afim Eu tô entrando na traseira Eu tô entrando na traseira Olha o meu ex-namorado Eu posso não gostar Vai ser minha motorista Que eu já tô na traseira E tô gostando pra danar É prazer, não tem uma diapixa Não tem pra ninguém A pancada mais dançante Sucesso em todo o Brasil A gente começou a dançar Alô paraíba, Alô Brasil É prazer, meu filho Olha aí O meu neguinho cê tá mal acostumado E o meu ex-namorado Não me acostumou assim Se tá pensando que sou sua motorista Não tem uma diapixa Que assim não tô afim O minha nega Deixi de sua besteira No começo é uma tranqueira Você vai se acostumar Vou no seu carro Mas eu quero ir na traseira Se pedir a dianteira O papai pode pensar Vou no seu carro Mas eu quero ir na traseira Se pedir a dianteira O papai pode pensar Eu tô entrando na traseira Sai daí, sai daí Vai ser minha motorista Que eu já tô na traseira E tô gostando pra danar Eu tô entrando na traseira Eu já falei, sai daí Vai ser minha motorista Que eu já tô na traseira E tô gostando pra danar Vai ser minha motorista Que eu já tô na traseira Eu gosto do bichinho O papai gosto do bichinho Vai ser minha motorista Que eu já tô na traseira Tô gostando pra donar Segura o cavaleiro de morró Volume 4 pra galera dançar Faz o dedinho pro Miguel Segura pra chorar Eu arranjei uma mulher eletricista Entendia de carro e viação Foi por amor que eu entrei na sua lista E a densidade era sua profissão Ela entendia de cruzível e de corrente A sua mente era cheia de esquema No certo dia ela veio toda contente Tirar meu carro do prego e resolver o meu problema O defeito do seu carro tá na ignição Eu posso tomar a mão, mas a chave emberra Meu rio está queimado, mas você é a solução O seu carro anda, é só ligar o fio terra De noite só cantando ela veio me abraçar Passando a mão e me querendo me agarrar De noite só cantando ela veio me abraçar Passando a mão e me querendo me caducar Eu disse sai pra lá, sai pra lá Pega esse fio terra em mim, eu não deixo você ligar Pega esse fio terra em mim, vai ligar de outro danado Pega esse fio terra em mim, eu não deixo você ligar Pega esse fio terra em mim, eu não deixo você ligar Alô, Carpusso, essa é o sucesso do quarto CD que eu faço questão Te convidar as minhas duas carregadas do planeta Calypso pra pedalar com o cavaleiro de forró Te aconda e olha o ramo da pressão Já sabe de nada, toda arrumada, não perde uma balada, tem um carro que é só seu Fala do prédio que eu não sei quem já vou é, porque esse carro importado foi um prédio que lhe deu Na sua manga tem uma bolsa Louis Vuitton, um perfumia do bom, ela é cheirosa pra danar Cheia de amigas, parecem todas com ela, pra virar uma cinderera, um prédio que vai pagar Cheia de amigas, parecem todas com ela, pra virar uma cinderera, um prédio que vai pagar Vou começar por essa aqui, ó Vai! E esse pai da Mega Ré? Foi um prédio que deu E esse ônibus de ar? Foi um prédio que deu E esse pé do Turpiná? O menino abençalhado, foi um prédio que me deu Essa menina me diz uma coisa, quem já vê prédio, homem? Isso é problema meu E esse pai da Mega Ré? Foi um prédio que deu E esse olho bem verde? Foi um prédio que deu E esse pé do Turpiná? Carfazou! Pela última vez, homem! Pela última vez, cê sabe muito bem que eu sou o ré que bota pressão E sou chegada, mulher que gosta do frete Mas tô escutando tudo e é só falar Você sabe que é um prazer cantar com o seu chapéu Só que eu trouxe ele aqui hoje pra outra coisa Bota o dinheirinho aqui, meu filho Se eu pudesse, meu dinheiro nessa chegada E o movimento pra caçar, sabe por quê? Sim, porque diz gostosa Foi o frete que me deu Ai, gostosa! Quintalbertete! Obrigado, minha carregada, Ana e seu fundo Obrigado pela presença de todos vocês É muito bacana, mas bacana mesmo ter esse DVD do Cavaleiro do Forró sendo gravado em Tambaú, na praia Eu acho que é o primeiro DVD de uma grande banda de música, de forró sobretudo, gravado em Beira Mar O Cavaleiro já tinha sido inovador quando fez um DVD num estádio de futebol Agora vem pra praia E essa praia é Tambaú, com as belezas de João Pessoa, que você deve conhecer É por isso que estamos torcendo pelo sucesso desse trabalho Que tem talento, qualidade E que com certeza, mais uma vez, vai estourar Cavaleiros, é uma honra ter vocês aqui conosco na Paraíba Sucesso sempre, valeu, obrigado Oh pai, será que no céu já tem vaquejado? Porque se tiver, está sendo mais ou menos assim No palio de número um, Severino Elias e Pedro Miguel, representando o Rio Grande do Norte E a Paraíba vem por Chico Viral e Dedé Vazir Entra o Ceará com a estima ao lado de Gilberto Bezerra Representação forte do Ceará na pista Vem Alagoas A exercição é o Iberto Sampaio Desfilando adulto alagoana Sergipe representado por Gilberto Caradionça ao lado de Compeiro Vem a Bahia Aldenia ao lado do Fernando da Piara E o Maranhão representado pelo Grande Assis Pinto Popular Major Caroba E o Fiori Representado na voz marquente do Roger Marcolino Acompanhado pelo José Petrusso Batista E no forró E no forró E no forró, pai O compadre nasce o Caraveia Fazendo mais ou menos assim Alô, amigo Essa vai pra você de novo Eita, reivindicado Que saudade Melajeando os banqueiros de todo o Brasil Oh companheiro, pegue aqui na minha mão Eu tenho razão de hoje estar na bebida Eu tô bebendo para tentar esquecer Que eu acabei de perder A mulher da minha vida Eita, reivindicado Alô, vaquerama Essa aqui vai pra dona vaquerama do Brasil Oh companheiro, vou pegar na sua mão Eu tenho razão de estar bebendo assim É que a mulher que eu mais gostava dela Hoje eu descobri que ela tá botando ponto em mim Seu bodegueiro, traga mais uma garrafa Quem desabafa é que está apaixonado Mas companheiro, o povo tá comentando Que ela já tá pagando o que lhe fez no passado Com o companheiro O companheiro, onde ela telefonou E me falou que está arrependida Agora já foi Eu disse a ela que só quero quem me quer Que eu já tenho outra mulher Que me faz feliz da vida Hoje eu estou te vendo feliz Quem não lhe quis Hoje é quem vive a sofrer A minha vida, companheiro, não reclamo Tem outra mulher que amo E um amigo pra beber A minha vida, companheiro, não reclamo Tem outra mulher que amo E um amigo pra beber Tia Elisa Tia Elisa Tia Elisa Tia Ramon Tia Jair Cadê vocês? Eu quero uma música pra mim Claro que sim, Júlia! Vamos sair do chão! Sai do chão, Júlia, Júlia Sai do chão, Júlia, Júlia Amor Paraíba Essa menina já nasceu uma porroseira E não é brincadeira com ela, só dançar Essa menina já nasceu uma porroseira E não é brincadeira com ela, só dançar Aves remebinado O bom arrebitado Perninhas grossas pra judiar O pai apaixonado A mãe quer bem querer Tia Olhar regalado Vendo a menina Mexe, mexe Mexe, mexe Tremendo as cadeiras Mexe, mexe Menina porroseira Mexe, mexe Tremendo as cadeiras Mexe, mexe Menina porroseira Muzia pra cima! Ei! Ei, ei! Cavaleiros do porró Essa menina já nasceu uma porroseira E não é brincadeira com ela, só dançar Essa menina já nasceu uma porroseira E não é brincadeira com ela, só dançar Aves remebinado O bom arrebitado Perninhas grossas pra judiar O pai apaixonado A mãe quer bem querer Tia Olhar regalado Vendo a menina Perninha Mexe, mexe Mexe, mexe Tremendo as cadeiras Mexe, mexe Menina porroseira Mexe, mexe Mexe, menina Mexe, mexe Menina porroseira Eu disse Mexe, mexe Tremendo as cadeiras Mexe, mexe Tremendo as cadeiras Mexe, mexe Tremendo as cadeiras Mexe, mexe Menina porroseira Alô, Paraíba! Alô, Gizelina! Muito obrigado, Paraíba, João Pessoa! Foi lindo, foi dez! Eu já tô morrendo de saudade de vocês! Alô, meu governador, meu amigo, Cássio Cunha Lima! Abraço da família Cavaleiros do Forró! Valeu, Paraíba! Tchau, Júpiter! Vem aí, Planeta Calypso! Mais uma da família Cavaleiros do Forró! Recebam nossos irmãozinhos! Como vocês receberam, Cavaleiros do Forró, legal! Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser! Obrigado, meu Deus, por mais um DVD, como de um sucesso! Tchau, povo do Forró! Uhul, chá! Uhul! 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 Uhul!